Abertura 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 Eu sou um vencedor Eu terei vitórias O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará A proclamação Da vitória Deus me deu Em 1992 Quando Nós criamos O Corredor dos Milagres Em Belém Eu senti que eu deveria ter uma palavra de fé Para o povo E de repente nós começamos Cada reunião Repetir E pegou Como proclamação da vitória Que é O seguinte Eu sou um vencedor Eu terei vitórias Porque a força E o poder de Deus Estão presentes em minha vida Eu não temerei Nem o mal Poderão cair mil Ao meu lado Dez mil A minha direita Mas eu não serei Atingido Pois aos anjos Deus dará ordens Ao meu respeito Para me guardarem E para me protegerem Eu terei paz Terei prosperidade A miséria Acabou na minha vida Porque o Senhor É o meu pastor E nada Me faltará O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Visita ao seu lar Eu nasci Na fazenda São Pedro Deve ficar a onze quilômetros de Gedolina E a nossa família Como todas as demais Não era privilégio de ninguém não Era muito pobre Eu gosto de mencionar isso Porque quando você pensa Em gente pobre Gente que passava fome Não Absoluto As pessoas não tinham bens Mas alimentação A gente tinha para dar Porque se plantava Macaxeira Ou mandioca Se plantava batata doce Se plantava horta Se plantava bananal Então nós tínhamos muita coisa em casa Criava porco Tinha gado Mas eu digo pobre Porque uma família Naquele tempo Trabalhava Meu pai Um irmão E mais uma outra irmã Na roça A minha mãe ajudava nas colheitas Eu com seis, sete anos de idade Ia para a roça ajudar E quando terminava o ano No máximo Uma família podia comprar uma muda de roupa Depois de um ano de trabalho Nada valia nada Nasci na fazenda São Pedro Morei lá até quatro anos de idade Aí nos mudamos para a fazenda Santa Helena Que é mais perto da cidade Onde nós moramos mais Uns cinco anos E com seis anos de idade Para sete Nós íamos morar perto da cidade Fazenda Boa Esperança Ali em Gedulina Fica um quilômetro Da cidade Eu diria que ali a nossa vida melhorou Porque mais perto da cidade Minha mãe muito trabalhadora Começou a lavar a roupa para fora Ia na cidade buscar a roupa Eu ia ajudá-la Ela lavava a roupa para três famílias Ou quatro Não era fácil não E passando as roupas Naquele ferro antigo de brasa Gente nova não sabe o que é isso Era um ferro Enchia de brasa Tinha que ter muito cuidado Para não cair uma fagulha na roupa E queimar E a minha mãe lavava 100, 200 peças de roupa por semana Passava E a gente ia entregar na cidade Bem, quando nós chegamos na cidade Ali na fazenda, pertinho da cidade Nós fomos criados já no evangelho Desde a minha avó era evangélica Então, daí a gente ia na igreja Morando na fazenda A gente ia para a escola bíblica E a noite ia para a igreja também E depois que mudamos na cidade Daí ficamos ativos na igreja Igreja metodista Lá a gente brincava muito Lá que a gente ia tomar banho de rio Pescar A minha mãe Eu ia lá para o rio Para lavar roupa De família humilde Josué Sempre foi amigo Sincero Leal Não tinha grandes posses Mas fazia caridade Prestava favores E sempre Em todos os lugares Nunca falava mal de ninguém Ele fez só o quarto ano Que meus pais eram muito pobres Meu pai era pedreiro Minha mãe levava a roupa de ganho E minha mãe queria botar ele no ginásio Que naquela época não é como agora Tinha o quarto ano Fazia daí uma prova Que chamava dimissão Para poder entrar no ginásio Então minha mãe não podia Porque o ginásio era pago Então ele só fez o quarto ano Ele morava lá na Arueira Na fazenda Fazenda Boa Esperança Aí ele vinha Aí a gente ficou conhecendo na escola Ele era muito assim Sossegado Quieto Calmo Não era assim Um menino de Tá No meio de roda Pra Brigar Sabe Era sempre quietinho Era um menino muito bom Comportável Aí depois ele foi se formando Aí saiu fora Foi estudar fora Aí nesse intervalo Aí a gente não se encontrou mais Eu assisti o primeiro culto Numa igreja quadrangular Na tenda de Jesus de Inís Naquela época Naquela época A quadrangular Não abria igreja A tenda Era itinerante Então o pastor Antônio Lande Esse eu lembro Ele tava lá em Inís Eles montaram a tenda E fizeram um grande movimento Pra aquela época Eles reuniam Oitocentas pessoas Setecentas Muita cura Muita benção E olha A notícia correu Chegou lá em Getulina E a igreja presbiteriana Fez duas caravanas Junto com a Assembleia de Deus Arrumava um caminhão Quarenta, cinquenta crentes Pra ir lá em Lins Assistir o culto da tenda Loeste E olha A naquela época Dentro Maravilha Pocai Maravilha 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 Apagina Maravilha Palavira Maravilha Mas Maravilha 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 E Maravilha Os missionários da Quadriangular foram em Lins e lá tinha cura divina. Naquele tempo, a metodista não tinha aquele dom de cura divina, de orar. Então, a gente, a igreja metodista alugou um caminhão, nós subimos tudo nesse caminhão e fomos lá para a Quadriangular. E foi lá que a gente conheceu a Quadriangular pela primeira vez. Nós nascimos na mesma fazenda, no mesmo bairro, mas depois mudaram para a Fazenda Boa Esperança, nós mudamos para outro bairro. E lá nesse bairro, aí nós víamos só de vez em quando, quando nós íamos na cidade, na cidade de Getulina. E depois que ele ficou já meninão, rapazinho, que ele ia passear em casa e nós íamos pescar no rio. Aí foi que nós começamos conhecimento mais e nós íamos jogar bola junto também. Nós éramos amigos, rapaz novo, né? Aí, de uns 14 para 15 anos, né? Andávamos sempre juntos. Ele trabalhava aí ao lado, ali numa martinaria, junto com os amigos. E eu lembro só de um amigo dele, que tinha um título de meia-noite. O apelido dele era meia-noite. E nós cidávamos muito. De repente, Josué, pastor Bengtsson, olha, ficamos felizes a família toda, meu pai. Toda a família, todos que trabalhavam com ele e a cidade em si, que tinha amigos, ficaram todos satisfeitos. Nos anos de 58, tive o prazer de trabalhar com Josué Bengtsson. Era companheiro nosso de infância. Naquela época eu tinha 23 anos, 24 anos. Hoje eu estou com 76 anos. Então, a minha juventude foi criada praticamente com Josué Bengtsson. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Em 28 de janeiro de 1961, um sábado, eu cheguei em casa A minha irmã mais velha estava em casa E ela me disse, olha, você vai na igreja hoje comigo Interessante que ela falou assim com uma autoridade tão forte Ela não disse, você quer ir? Você vai Eu tinha 16 anos Gostava muito da minha irmã Era muito ligado a ela Morei na casa dela com 11 anos, 12 anos para ajudar na colheita de café A família Só que eu não gostava da quadrangular Daquele momento dos corinhos Então eu já tinha ido algumas vezes, ficava lá na porta assistindo Ficavam duas moças lá na frente, não tinha instrumento, não tinha nada Cantando, batendo palma E não tinha púlpito, era uma mesa, um salãozinho bem pequeno E o pastor foi olhando a bíblia Meia hora, 30 minutos, 35 Então eu já sabia que começava 8 horas o culto A pregação começava 8 e meia Eu fiquei lá perto da igreja católica, uns 600 metros de distância Até 8 e 20 8 e 20 eu olhei no relógio da matriz Só já acabou lá a cantoria Deixa eu ir lá para minha irmã me ver lá É só para isso Cheguei na igreja Fiquei em pé na porta Para ela me enxergar Eu vim Não sei o que o pastor pregou Pastor muito bravo Rigoroso Aí quando ele terminou o culto Ele disse Olha irmãos, nós vamos fazer agora Um momento aqui De oração Para a busca do Espírito Santo Uma mini vigília Em uma hora e pouco E aí ele olhou para a porta Para mim E disse, inclusive Nós vamos fechar a porta Que era uma rua pública A pessoa passava, xingava Dizia palavrão Dava aleluia para mexer com os crentes E então nós vamos pedir Para o irmão encostar a porta Quem está na porta Ou entra ou pode ir embora Mandou embora Quando eu ia fazer meia volta Para ir embora Tinha um professor sentado No último banco Meu amigo da igreja presbiteriana Que eu frequentava na casa dele Quando eu era menino Ele me deu um sinal Para sentar perto dele Falei, até que Josué Aí eu parei Para ouvir O que o pastor tinha para dizer Ele falou aí Uns dez minutos Sobre o batismo Com o Espírito Santo E eu gosto De fazer esse comentário Para que hoje Os pastores de hoje Entendam melhor o jovem O jovem é questionador E tem que ser Ele está descobrindo a vida E eu sentado Ele pregou Sobre o Espírito Santo Aí mandou todo mundo Ficar em pé Para orar Para buscar o poder E ele disse Duas coisas Que eu não concordei Primeiro ele disse Olha agora Você que quer ser batizado Com o Espírito Santo Levanta as duas mãos assim Posição de receber Não tem nada de errado Mas também não é lei E aí ele fez um outro comentário Porque tem pessoas Que quando vão orar Metem as duas mãos no rosto Como se estivesse Com vergonha de Deus Querendo se esconder de Deus Não é assim não E eu lá comigo Disse Mas Deus estará preocupado Se alguém levanta a mão Ou se bota a mão no rosto Eu questionando o pregador Isso aí é bobagem Que está falando aí Fiz exatamente o contrário Botei as duas mãos no rosto E eu só disse Eu acho que nem disse Eu pensei Se eu receber o Espírito Santo Senhor eu vou te servir Em menos de um minuto Eu fui batizado Com o Espírito Santo Foram quatro Conclusão No outro dia Quem é que foi batizar Nas águas junto Com a minha irmã? Eu Eu que quantas vezes Tentaram me batizar E não conseguiram E eu fui batizado 29 de janeiro De 1961 Pelo pastor Antônio Santo Silva Um homem de Deus Muito dedicado Ao reino de Deus Como é que eu entrei no ministério? Alguém me falou Do Instituto Bíblico Quadrangular Que tinha em São Paulo Então na convenção de 63 Eu já era obreiro credenciado Naquele tempo A gente não era credenciado em convenção Era o superintendente Que fazia o documento E dava para o obreiro Pedi baixa no emprego Peguei a mala E fui para a convenção nacional Janeiro de 63 Fui junto com o superintendente O João de Souza Aí conversando A convenção ainda era Na antiga Brigadeiro Galvão Salão alugado Ainda não era lá onde Tem a sede hoje Na Olóvel Vilar Um pouco abaixo E numa das tardes Da convenção Nós saímos para tomar um café Eu, o pastor João de Souza E o pastor Guilherme Rodrigues Pereira De Tupã E aí o João de Souza Me perguntou Qual era o meu plano E eu disse Não, eu saí do emprego Vim para São Paulo Vou ver se faço aqui O IBQ Ele disse Não Você não vai ficar aqui não Ele e o Guilherme Você vai voltar com a gente E você vai ficar Como evangelista Da nossa região O Guilherme Era superintendente Da Paulista Sorocabana E o pastor João de Souza Da Noroeste Oeste do Brasil Aí voltei com eles E passei a dar Dedicação Integral Ministério Começando Fazendo campanhas A minha primeira campanha Foi em Cafelândia Janeiro de 63 Com 18 anos de idade Depois Promissão Tupã Penápolis Birigui Fiquei trabalhando Na região ali Quando o pastor Guilherme Me convidou Para abrirmos a igreja Em Paraguaçu Paulista E foi a primeira igreja Aberta no meu ministério Dia 23 De abril 63 Nós começamos O trabalho missionário Em Paraguaçu Paulista No mês de agosto Fizemos o primeiro batismo Batizamos 47 pessoas Aí de Paraguaçu Passamos a ajudar A igreja de Coatá Abrimos a igreja Em Rancharia Eu até gosto De mencionar Que eu lembro Dia 5 de julho De 63 Abrimos a igreja Em Rancharia E depois Em Martinópolis Tudo partindo ali Da região Do pastor Guilherme E aqui está o trabalho Né? Dessa igreja A qual Começou pelo Senhor E quanto o povo Tem admiração Pelo Senhor O Senhor é muito bem Quisto nessa cidade E todos falam Muito bem do Senhor E com isso Eu fico grata Por estar hoje Na cidade de Getulina Temos na faixa De 120 membros E todos Muito bem abençoados Eu conheci o pastor Demetro E ele me convidou Para ir para Santa Catarina E naquela conversa Daqui Conversa dali Foi que em fevereiro De 65 Eu fui ajudá-lo A abrir A obra Na cidade De Jaraguá do Sul Fiz uma campanha Em Joinville Abrimos Jaraguá do Sul E aí ele me convidou Para ficar no estado Só tinha igreja em Joinville Aí nós abrimos Jaraguá do Sul Abrimos Laguna Tubarão São Francisco do Sul Rio do Sul Lages Joaçaba Isso 65 66 E no ano De 66 Eu me casei Com a filha Do pastor Demetro Pastor Marilene Eu com 22 anos Ela com 16 Incompleto E tocamos a vida Viajando Campanha no Paraná Ajudei muito Lá o pastor Lauro de Castro Em Curitiba No programa Visita ao seu lar Naquele tempo Nós tínhamos Oito igrejas Em Curitiba Ajudei a abrir A obra em Toledo Em maio De 66 Depois Abrimos a obra Em Piraí do Sul Junto Com o pastor De Monte Alegre Hoje Telemaco Borba E a igreja Também Ajudamos um pouco No Paraná Veja como Deus age Não estava No meu projeto Parar no Mato Grosso Eu fui lá fazer Uma campanha De uma semana E o novo Superintendente Juvenal Me pediu Para empregar Três dias Em Ponta Porã Tinha uma congregaçãozinha Pequenininha Doze pessoas Funcionava Funcionava numa casa De madeira Coberta de tabuinha Não tinha energia elétrica Tinha um lampião Era bem pequena A igreja E no mês De março Nove de março De sessenta E oito Eu entreguei a igreja De Lages Para o pastor Valdemar Tomasi Fiquei em Lages Sete meses Construí o templo Primeiro templo de Lages E fui fazer Essas campanhas No Mato Grosso E fui lá fazer Três dias Em Ponta Porã Choveu na primeira noite Os crentes Não foram Só foram os convidados Uns trinta E foram tantos milagres No meio daquele grupinho pequeno Que no outro dia Já tinham duzentas pessoas Não coube o povo na casa Na terceira noite Nós já nos mudamos Para um salão na avenida Cedido por uma família Que estava na igreja Dona Araci Getúlio Portela São quadrangulares até hoje Ela é pastora Em Ponta Porã Uma noite Duas no salão Não coube mais o povo Não coube mais Então venceu as três noites Aí estendemos a campanha Aí nós iluminamos o terreno Do lado do salão E fizemos um campo da benção E eu fiz mais quinze dias Quando o tempo estava bom O povo ficava todo ali A gente tinha uma garagezinha logo ali Ali a gente colocava uma mesa E o missionário subia nessa mesa para pregar O Josué pregava Subia nessa mesa Pregava E olha Foi muitos milagres Muitas curas E o dono do terreno da nossa igreja Da sede Era da Autopeça São João Neste portão aqui Ele escorado De lá o Josué pregando Orando Ele recebeu a cura Um milagre muito grande Ele tinha um ouvido que ele não ouvia E vivia só escorrendo O médico não tinha cura E quando ele recebeu esse milagre Com uma semana mais ou menos Ele veio oferecer o terreno que ele tinha lá Aí o Josué falou para ele Mas qual é as condições? Nós não temos dinheiro para pagar o senhor Não Eu vou fazer as condições Prestação que vocês podem pagar Aí o Josué comprou o terreno Aí nós começamos a luta da construção Foi muito intenso Eu fiz galãos e galãos de canjica E arroz doce Para vender Vendia todo dia A gente vendia 100 Às vezes 100 litros Os 100 litros a gente vendia Tudo para construção Eu inclusive fui Alcansei uma besta muito grande Eu era muito doente Fiquei muito doente Naquela época O pastor Tavares Mandou um coronel do exército Que ele ia fazer uma viagem De férias Lá na região E era pastor nosso E ele deu uma carta Para aquele coronel Que era pastor Que aquela viagem Era uma viagem Representativa E ele foi lá em Ponta Porã Ver aquele trabalho 400, 500 pessoas E a igrejinha pequenininha Tinha nada E ele reuniu Me reuniu Os superintendentes A irmã Que dirigia Lá a congregação E por conta deles Eles me nomearam Pastor da igreja A partir de hoje O pastor Josué Vai ficar aqui Que era uma multidão Antes tinha 12 Agora tinha quase mil Isso em 15 dias Ao assumir a direção De imediato Eu comprei um terreno De 20 metros por 90 Onde está a igreja hoje E contado do dia Que eu cheguei Eu comprei o terreno Já fazia uns Três semanas Mas mesmo assim Começamos a construir No começo de abril Dia 9 de junho Nós inauguramos O templo pronto Com vitrôs Com janelas Com portas Só faltando Piso e forro O pastor Josué Tem uma mente Que só a mente Do pastor Josué É capaz De armazenar Tanta informação Quanto a mente Do pastor Josué Você perguntar Para o pastor Josué Que alguma coisa Do passado Data, mês Dia e ano Ele fala para você É uma capacidade Extraordinária E isso é Algo de você Ficar de boca aberta Porque é muito raro A notícia do Josué Era de bom Pai Bom Bom missionário Bom missionário Ele era Aqui em Ponta Porã No Sapucaio Em todo lugar No Rio de Janeiro Sempre é gravado É gravado Do Josué Do Dourado Tudo é gravado Aqui no sul Ele não deixou Despeito nenhum Ele chegou em Ponta Porã Com a minha irmã Minha mãe trouxe ele Na casa da minha mãe E aí Abriu o culto No salão Que minha mãe Deu para ele Minha mãe Tinha a casa vivendo Ela tinha comprado E tinha um salão Que era de comércio E fica salão vazio E aí Ele cultuava Tinha uma predicação Muito linda E daí Quando minha mãe Adoeceu E fechou aí E depois Ela veio e faleceu Com 22 dias Deu de rama Se levar nela E aí Meu filho Alugou Um salãozinho Para cá Fazer culto E ele Porque a permissão Do irmão Josué Para ele Cultuar E depois Levantaram a igreja Muito rápido Fizeram a igreja Aí ele vinha lá E depois Não veio mais Aí veio outros pastores Veio muitos pastores Depois disso Muitos Aí na Contrangular A gente lembra Daquela época Gostosa Uma época Simpre Uma época Que não tinha luxo Uma época Que era gostoso Eu lembro Depois a gente Começou Numa igreja Simpre Numa igreja Assim Um banco de madeira Com a escola dominical Gostosa As crianças Professores Ali a gente Saia a evangelizar Ia lá Para a Vila Limeira Passava o panduí A ponte Dando folheto Aqui Ali Ali E continuamos Aquele evangelismo Que ele ensinou Nós evangelizar Em 1995 Em 1995 No Rio Grande do Sul Eu assumi a igreja Em Passo Fundo A primeira igreja Em Passo Fundo E quando eu cheguei Em Passo Fundo Eu conheci uma história Muito bonita ali A história do pastor Josué Benção Que no ano de 1964 Ele esteve Para o Passo Fundo Fazendo movimento Fazendo pregações Porque existia ali Um pastor fundador Que era um pastor Saudoso Eduíno Snick Que fez um movimento Muito grande Na cidade de Passo Fundo E eles tinham Uma semelhança O trabalho deles Era bem semelhante Eles tinham Alguma semelhança Também na fisionomia O pastor Josué Loiro Alto Os olhos azuis O Eduíno Snick Também E no Rio Grande do Sul Você sabe que lá Tem um grupo de pessoas Que tem esse tipo De origem E eles se enquadraram Muito bem Ao Rio Grande do Sul E conta-se lá No Rio Grande do Sul Nos 14 anos Que eu fui pastor Em Passo Fundo Tem histórias Maravilhosas lá Do pastor Josué Benção Que em 1964 Eles iniciaram A construção Da igreja lá Em Passo Fundo E o pastor Josué Estava lá Quando eles estavam Levantando os alicerces Da igreja E nas nossas viagens Nossas conversas Nos nossos encontros Ele nos fazia lembrar Dizendo Olha Oswaldo Lá em Passo Fundo Eu me lembro Que quando eu cheguei lá Estava o terreno Estavam cavando os alicerces E a gente trabalhou Fizemos batismos Fizemos grandes campanhas Grandes cruzadas Como assim se falava Naquela época Então em Passo Fundo Ficou um legado assim Muito bonito Muito forte Tem pessoas lá em Passo Fundo Que viveu a época Do jovem missionário Josué Benção Naquela cidade Eu avistava a imagem De Jesus Cristo Lá em cima Estamos claros Que eu não podia Prover a vista Ele falando comigo E aquele homem Embate pegando O bandido Todo de preto Todo de preto O dia todo de novembro Quando foi no dia 20 de novembro Josué Benção Chegou Aqui em Pedro Santana E se afirmou Na minha casa Eu vim para a feira Mês de novembro Sessenta e nove Comecei um programa de rádio Despertou a audiência Gente procurando saber o que era Onde era Arrumei um terreno E fui pedir para o prefeito De feira Que hoje é senador Já foi governador João Duval Carneiro Para ele Arrumar lá Com a Secretaria de Obras A iluminação do terreno Eu botei os poços Comprei os poços De eucalipto Instalei lá Pedi para a Coelba Que era a empresa De eletricidade da Bahia Botou Uma ligação provisória Eles fizeram E ele me chamou O Secretário de Obras Vai lá Bota lá os fios Aqueles fios Que já vem com os bocais Ajuda lá o missionário Aí ele perguntou Missionário O senhor vai começar Uma igreja Ao ar livre Pô Estou usando aqui As palavras dele Textualmente Quantos adeptos O senhor tem aqui Em Feira de Santa Ana Eu disse Nenhum Mas missionário Ele ficou com pena de mim Alguém vai lhe ouvir Eu tinha 25 anos Novo Magrinho Alguém vai lá lhe ouvir Ao ar livre Está cheio de tempos Na cidade Bonito Com banco E ninguém vai Tudo vazio Era verdade Os evangélicos Inferno Era muito pequeno Naquele tempo Eu disse Prefeito Se nenhuma pessoa For me ouvir Eu vou ser grato ao senhor Porque o senhor Está me ajudando Agora o senhor Vai ouvir falar A primeira noite Tinha de 500 pessoas Para mais Três semanas de rádio Muita propaganda volante Com folheto Mas a propaganda maior Foi os milagres Se um cidadão Foi soldado na prefeitura Usava muleta Uns 8, 9 anos Foi curado na hora Dentre outros Endemoniados Na outra noite Já apareceu alguém Fez um tablado Para mim Não tinha tablado Já fizemos lá um pau Um púlpito E foi crescendo Com cinco noites Tinha 3 mil Aí eu marquei um domingo Especial Deu quase 10 mil E aí começou a perseguição O que acontecia Nos dias que eles se reuniam No campo da bênção No salão Da tarde da bênção Que fazia as reuniões Pela manhã e pela tarde Sempre Uma multidão O salão cheio E à noite Ficava aquela aglomeração De pessoas Isso atraiu Atraiu Os jornalistas As rádios Uns falavam a favor Aquela situação Que é comum Quando as pessoas Não têm conhecimento Do que Qual o fundamento Do que eles chegavam lá Para fazer Desde 1970 Quando ele chegou A vitória da conquista Na Bahia Realizando um maravilhoso trabalho Trabalho de missões Ao ar livre Que ele denominou O campo da bênção E ali No bairro Sumaré Em Vitória da Conquista Juntamente com meu pai Toda a minha família Nós participávamos Na verdade Daquelas reuniões Duas Duas Três mil pessoas Debaixo de uma garoa Muito fria E aquilo Para mim Como um adolescente Foi uma experiência Maravilhosa Marcante E para o resto Da minha vida Porque Eu sempre me posicionava Muito próximo Ali Do tablado De onde ele falava E me acostumei Com aquelas Cenas maravilhosas De milagres De operações Sobrenaturais E aquilo me chamou A atenção Logo A mensagem Do evangelho Me causou um impacto Muito grande Daí então Comecei a participar Dos trabalhos Na rua dos Prates 105 Me lembro Até hoje Onde o missionário Josué Construiu um pavilhão E ali instalou A igreja A sede Na região De Vitória da Conquista Na Bahia Ele chamava Minha mãe E Marilene também De mãe Era como se fosse Realmente A mãe tinha Um carinho Muito grande Por ele Estava sempre presente Então foi Uma amizade Muito bonita Construída Ao longo do tempo E que não se desfaz Já faz muito tempo Que nós não nos encontramos Mas o carinho O amor A emoção É sempre a mesma Me lembro que No dia 15 de novembro Ele falava Que ele abriu o programa Mas aquele dia Foi eleição E aqui De novembro Aniversário A igreja queria Abrir o programa Naquele dia E ele deixou Para o dia 16 Dia 16 Era a abertura Das urnas E todos os rádios Estavam ligados Para ouvir O resultado Das eleições Foi quando 745 Começou o programa Visita o celular Com aquela música Aleluia De renda E foi Uma coisa Tremenda Em Vitória da Conquista A minha vida Antes de conhecer De me converter Na verdade Com o ministério Do pastor Josué Ben São aqui em Conquista Era uma vida Assim Muito difícil Eu já era casada Tinha já Três filhos Homens E com dificuldades Assim No relacionamento Do casal E com a minha conversão Tudo mudou Mudou radicalmente Aquela alegria Que a gente sabe A gente conhece Que vem do Senhor Aquela paz Começou a Reinar na minha vida E consequentemente No meu lar Embora meu esposo Não tivesse se convertido Naquela época Ele só veio Se converter Bastante tempo Depois Mas foi Uma transformação Muito grande Na minha vida A passagem Do pastor Josué Ela vai continuar Refletindo E vai continuar Mesmo depois Que o pastor Josué Não existir mais Que ele tiver partido Para a eternidade Esperamos que isso demore Anos e mais anos O testemunho dele Vai continuar Falando na Bahia Porque ele foi o homem Que começou a igreja Do evangelho quadrangular No estado da Bahia O meu esposo Estava doente Estava doente E médico todo dia E nada 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 Aí Minha irmã disse Leve uma roupa dele Ou um lenço Seja o que for Dele Que é para eles Fazer a bênção Aí eu fui Levei A camisa dele Levei Quando chegou lá Mas minha irmã Gente 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 Que aquela frente ali Só se vira a gente Tudo Tudo em cima Do outro assim Que não dava espaço Para a gente andar Logo que eu me converti Eu disse algumas vezes Para ele Mas eu queria tanto Ter essa fé Que você tem Como é que é isso E eu me lembro Que a resposta Que ele me deu Naquela época É que A palavra diz Que a fé Vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus E isso realmente Se concretizou Na minha vida Foi ele que Aqui passou Os piores momentos Da vida Para trazer a igreja Para cá Para o interior Ele fundou a igreja Aqui Trabalhou um pouco De tempo E deixou aqui Um legado Muito bom Deixou obreiro Deixou pastor Deixou igrejas abertas E hoje a igreja Já está com 500 igrejas Nessa cidade Nesse estado Nesse estado Vim ficar quatro dias Preguei num domingo De manhã Na igreja Batista do Castanhal E a noite Num domingo Conversei As quatro noites De conferência Na igreja missionária Que tinha 30 membros Muito pequenininha Domingo Segunda Segunda-feira Eu saí Para conhecer Belém Me lembro Passei aqui Na Pedro Miranda Pedreira Mas já começou Aquele murmúrio Dos próprios irmãos Da igreja Batista missionária Que sabiam Do trabalho nosso Missionário Vem abrir a igreja Com Belém E de repente O Espírito Santo Começou Me pressionar Ele saiu daqui Para me visitar Na época Eu morava em Castanhal E ele saiu Foi com o irmão Newton E irmão João Duda Eu já havia dito Num Fusca Naquela época Não tinha asfalto Dois mil quilômetros Foi Assim Uma prova de amor Muito grande E quando ele chegou Ali em Castanhal Parou aquele carro Foi uma emoção Assim Muito grande Para mim E naqueles poucos dias Que ele passou ali Ele já teve um chamado E disse Olha eu estou convicto De Deus estar me chamando Para vir Para vir para Belém Aí Chegamos aqui 15 de outubro Comecei 10 minutos De programa de rádio 10 minutinhos 6h57 E fomos falando com o povo E orando Arrumamos aquele salão Horrível Na Benjamim O pior lugar Para se abrir uma igreja Mas foi o lugar O único que achamos E dia 20 de novembro Fizemos a primeira reunião Eu quero dar também Aqui um Um detalhe Hoje nós estamos Abrindo igrejas Aqui em Belém Já com ar-condicionado No salão Cadeira de prazo Eu abri a igreja Na Benjamim Sem nenhuma cadeira Sem nenhum banco O povo assistia em pé Demorou quase um mês Para a gente arrumar uns bancos Fazer uns bancos No meio às pressas Para colocar lá Começou difícil Diferente do Nordeste Enquanto em feira eu comecei com 500 Em conquista com 1.500 Em Jiquié com 3.000 Aqui depois de 22 dias de rádio 28 dias de rádio Bem feito Melhorado A experiência Era outra Nós começamos com 180 pessoas E o pior Depois de todos os milagres Que aconteceram Na outra noite Diminuiu O reverendo Josué Ele é um líder nato Um homem que veio para o estado do Pará Há 40 anos atrás Começou a igreja Sem nenhum membro E hoje Para a glória de Deus Nós somos mais de 2.000 igrejas Mais de 200.000 membros Isso resultado De um ministério acentuante Eu posso dizer Que estou falando De experiência própria De convivência Com este homem Que inspira Todos aqueles Que convivem com ele Nós temos o pastor Josué Como um homem de Deus Que nos representa muito bem Em todo lugar que ele vai Em todo o Brasil Os outros países Que ele tem representado A igreja do Evangelho Do Estado do Pará Então eu tenho o pastor José Como um pai mesmo Ele tem sido muito misericordioso Com todos os pastores Uma pessoa amorosa Humilde Isso nos dá um exemplo Muito grande de humildade O pastor José é uma pessoa Que tem uma transparência Muito grande Ele está sempre reunindo Com seus pastores Toda semana Nós somos uma verdadeira família E isso que faz a igreja do Pará Crescer Nesses 40 anos Da igreja quadrangular do Pará Estamos vivendo Uma emoção muito grande Porque nós olhamos Para o pastor Josué E não vemos nele Aquele ponto de orgulho Que poderia ter Por ser humano Mas todo o tempo Ele se coloca Na realidade Como um aprendiz E aquilo que sabe E aquilo que sabe Que é muito Ele procura Procura passar Para todos nós Pastores Pastoras Homens e mulheres De Deus Dentro desse Estado do Pará E acredito Por onde tem passado Eu Eu Praticamente nasci na igreja do Evangelho Quadrangular Com quatro anos de idade Eu Já Vinha Para esta igreja Trazido por meus pais E fui educado Ensinado na palavra de Deus E na vida Ouvindo O pastor Josué Então por ele Eu tenho um carinho Um respeito Enorme Porque toda a minha base Cristã Toda a minha base De caráter Tudo que eu aprendi Na vida Foi Aqui nesta igreja E Por ele Eu considero o pastor José Como Josué e Caleb Que foi tomar posse Da terra prometida E ali com toda aquela garra Com toda a sua equipe Conquistou Jericó E o pastor José Conquistou o Pará Não só o Pará O pastor José Tem conquistado por onde Esse homem de Deus anda Falar do pastor Josué É sempre uma grande alegria No nosso coração Uma honra pra gente Porque o pastor Josué Faz parte da nossa vida Da nossa história Não só da história Da Quadrangular no Pará De modo geral Mas da minha história Posso dizer que ele faz parte O pastor Josué Foi aquele que me batizou Nas águas Então eu sou fruto Do ministério do pastor Josué Aqui no estado do Pará A palavra de Deus diz Que a árvore plantada Junto às águas de corrente Ela vai dar frutos E ela gerou um fruto Muitos frutos E eu sou um deles Eu digo que hoje Eu não tenho um patrão Eu tenho um amigo Um companheiro Um conselheiro Aquele que me orienta Está ao meu lado O tempo todo Todas as dúvidas Eu levo primeiro A Jesus Cristo Em segundo lugar O nosso líder maior Que é o pastor Josué Com um ano Nós tínhamos duas obras Pedreira e Juruas As duas próprias Dois anos Tinham seis em Belém Duas no interior Com sete anos Já tínhamos cinquenta e duas Também é bom lembrar O primeiro batismo Onze meses Nós fizemos o nosso Primeiro batismo Aqui em Belém Batizamos mais de mil e quatrocentas pessoas No amanhã Foi algo tremendo Extraordinário Já foi o maior batismo da história De Belém naquela época Nunca uma igreja Tinha feito um batismo Desse tamanho Deus age De acordo com a sua soberania O ano passado Nós batizamos mais de trezentos presidiários É algo Chocante Altamente emocionante Você vê aqueles jovens Chegarem algemados Na beira da piscina A gente monta uma piscina Lá dentro do pátio E eles chegam algemados São tiradas das algemas Na hora do batismo Colocam-se a bata Eles se batizam Os irmãos Que já estão lá Que são evangélicos Fazem uma festa tremenda É muito bonito É impressionante Ver aquele trabalho Eu não temerei Nenhum mal Poderão cair Mil ao meu lado Dez mil A minha direita Mas eu não serei Atingido Pois aos anjos Deus dará Ordens ao meu respeito Para me guardarem E me protegerem Eu terei paz Eu terei paz Terei prosperidade A miséria acabou Na minha vida Pois o Senhor É o meu pastor E nada E nada Me faltará Pois o Senhor O Senhor E o Senhor O Senhor O Senhor Foi chegando O tempo foi passando Nós evoluímos em muitas coisas Seu Ministério serve Com absoluta convicção De inspiração Tem sido Um inspirador Para mim E para todo aquele Que ao seu lado Desempenha Uma função Ministerial O pastor Josué Benderson De uma trajetória extraordinária, um homem realmente cuja biografia encanta-nos a todos, mas tem algo que é mais importante do que tudo que ele já fez, é o fato de conviver com ele. A sua lealdade, a sua integridade nos faz cada vez mais animados para continuar combatendo o bom combate em defesa e proclamação da fé em Jesus que ele tanto anuncia. E ele aqui no Estado do Pará, fazendo um trabalho extraordinário, teve o reconhecimento de todas as autoridades e mais do que elas, de toda a sociedade. Ele, elegendo-se deputado federal, vem atuando de forma muito intensa, defendendo os valores cristãos, observando sempre a ética cristã para a construção de uma sociedade cristã. Há muitas pessoas que tiveram pais na fé extraordinários e maravilhosos, mas eu tive o melhor de todos eles, que é o pastor Josué Benção. Uma pessoa, certo, que ele não é o pai da misericórdia, mas ele sempre diz que nós nunca iremos nos arrepender de usar de misericórdia. Eu sou fruto dessa misericórdia. E muitos e muitos outros, entendendo, que tiveram tropeios, tiveram dificuldades, no meu caso, de uma pessoa ser desqualificada para fazer a obra de Deus, Deus usou ele para que me trouxesse para o Evangelho. Então, hoje eu sou um pregador que vou em todas as denominações, vou em todos os ministérios, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu devo a este homem, principalmente a ele, obviamente a outras pessoas, outras ferramentas que Deus usou, mas ele foi essa pessoa, ele é essa pessoa, que eu gostaria que todos, na verdade, estivessem um momento mais próximo dele, para saber essa pessoa extraordinária que ele é, que é o pastor Josué Benção. Meu pai era pastor lá em Joinville, Santa Catarina, e conheceu o pastor Josué numa convenção nacional, e o convidou para ir fazer uma campanha em Joinville. E, ainda brincando com ele, disse, eu quero que você vá a Joinville, fazer uma campanha, e eu tenho uma filha que pode casar com você. E ele foi, isso foi em 65, 66, mais ou menos, e foi daí que tudo começou. Eu acho que eu posso ser mais privilegiado que muitos, né? Temos o pastor Josué como líder, temos como amigo e temos como pai. Então, nas três esferas, a gente pode ter os conselhos, os ensinamentos, as orientações e, principalmente, os exemplos. Esses exemplos, eles têm norteado muito a nossa vida, o nosso ministério, bem como a vida e o ministério de todas as pessoas aqui do Estado do Pará. O pastor José é um líder fantástico. Primeiro que ele confia tremendamente nas pessoas a quem ele delega as funções. e ele sabe determinar os trabalhos de uma maneira bem prática, bem executiva mesmo. Ele conversa com a gente de uma forma bem simples, determinando as tarefas e deixa a gente trabalhar livremente. Simplesmente pede que depois a gente compartilhe com ele as coisas que aconteceram, mas ele libera qualquer pessoa para o trabalho. Ele confia nas pessoas a quem ele delega uma função. O pastor Josué, ele praticamente, a gente vê ele viajando muito pelos interiores, né? Ele tem um interesse muito grande em ganhar almas. Eu, inclusive, ano passado, eu gosto muito de viajar, eu com a minha esposa. Só em Israel nós já estivemos quatro vezes. E eu disse para ele assim, pastor Josué, por que você não se preocupa em descansar um pouco, em viajar um pouco com a gente? Ele disse, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para descansar. O lugar de descanso é nos céus. Aqui eu estou para ganhar almas. Então o interesse dele é muito grande em ganhar almas. E tem uma preocupação, sim, com a família. Agora os filhos já estão todos criados, né? Um filho, dois filhos praticamente, três filhos. Os três filhos estão no ministério, né? São pastores, estão envolvidos na obra de Deus. Um na área da música, o outro pastoreando uma região, sendo superintendente de uma região, enfim, eles todos estão envolvidos na igreja. A preocupação dele também com a família, que a família esteja bem, esteja afinada com Deus e servindo ao Senhor. Embora seja um pouco sério, perpassa frente a essa seriedade um lado carinhoso, né? Não é aquilo muito, digamos, de estar fazendo muitos dengos e mimos. Não, isso não é muito inerente à pessoa dele. Mas a forma carinhosa do olhar, aconselhar, de sentir no nosso andar, no nosso pisar, se as coisas estão bem, o que está acontecendo. Então essa forma carinhosa é muito cativante. De sempre ter uma palavra, ele é um homem muito visionário. Então por ser esse homem visionário, ele sempre está à frente do nosso tempo. Eu digo às vezes, brincando para ele até mesmo, que olha chefe, eu sei que a gente tem que pedir porção dobrada, mas se eu conseguir metade do que o Senhor faz, eu já vou ficar feliz. Mas ele sempre nos estimula, como grande líder que é. Então o que eu queria falar sobre ele, é sobre a pessoa maravilhosa que ele é, pelo exemplo de pai, exemplo de líder, e exemplo de pastor, que cuida das suas ovelhas 24 horas por dia. Nós estamos hoje na segunda-feira, quase 10 horas da noite, ele ainda está na igreja desde as 7 e meia da manhã, realizou hoje já praticamente sete cultos, e cuida das suas ovelhas diuturnamente. Então esse exemplo que é difícil encontrar em outras pessoas, a pessoa que se cuida, que cuida diariamente das suas ovelhas, se preocupa com elas. Eu fui supervisor do Norte e do Nordeste, quando nós entramos em todas essas regiões. Enquanto eu fui supervisor da Bahia até o Acre, foi que nós abrimos a igreja no Piauí, no Maranhão. O Epifânio passou um mês conosco aqui, daqui nós fomos abrir o trabalho no Ceará, no mesmo estilo. Depois, juntamente com o Epifânio, o pastor Onésimo abriu no mesmo estilo o trabalho em Natal, o Wilson Marques, na Paraíba. Depois o Wenceslau, que trabalhava conosco na Bahia, veio abrir a igreja em Maceió. O pastor Jair, que trabalhava conosco na Bahia, veio abrir a igreja em Sergipe. Daqui nós abrimos o Amapá, abrimos o Amazonas, abrimos Roraima. Então foi nesse período, com o supervisor, que depois me deram até o Tocantins e o Goiás. Ficou debaixo da nossa supervisão. Foi quando nós começamos a abrir obra no Tocantins. O Tocantins foi criado, tinha duas obras no Tocantins. E aí começamos a trabalhar também a abertura de igreja do Estado do Tocantins. Ele, na sua vida, desperta a vocação em meninos, assim como despertou em mim, quando eu era um garoto em Vitória da Conquista, tendo 18 anos de idade. 16, quando me converti. E aqui, ele tem trazido informações que, no Marajó, crianças estão pastoreando igrejas, construindo igrejas, meninos de 12, 13, 14 anos, nesse mesmo ímpeto, nessa mesma força. O nosso visionário, Josué Benzon. Quando eu digo que agora é que nós estamos começando, porque é muito difícil o trabalho pioneiro, o apóstolo, a pessoa trabalha sozinha. No nosso caso, que nós não viemos pescar crente dos outros. Nós viemos começar um trabalho no meio dos perdidos. Quanto tempo demora para fazer o primeiro obreiro? Três, quatro anos. Então, nesse período, o pastor trabalha sozinho. Faz programa de rádio, visita, ora, cuida da administração. Não é fácil. Agora, à medida que, hoje, 40 anos, já é uma geração. ITQ. 1.800 alunos fazendo ITQ no Estado. Células. Quase 14 mil células. Então, você pega uma célula, multiplica por 4, vezes 14 mil, são 56 mil pessoas, interessadas no crescimento da igreja, além dos 4, 5 mil pastores e pastoras. Então, nós temos 60 mil homens, mulheres, jovens, adolescentes, que estão trabalhando, além do outro povo que frequenta, que a gente está lutando para transformá-los também em líderes. Olhar o pastor Josué Benson é olhar a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, é olhar as raízes da nossa igreja, da pregação, da libertação, da cura. Mas olhar hoje o pastor Josué Benson é olhar um referencial de crescimento. Então, o pastor Josué Benson reúne características singulares no sentido da história, no sentido de como nós começamos e na atualidade. Eu vejo o entusiasmo, vejo que os anos chegaram na vida do pastor Josué e só aumentaram o seu entusiasmo em ganhar almas para Jesus. Josué a gente conhece, é um desbravador, um pioneiro, um homem apaixonado pelo reino de Deus, pelo Evangelho, e nós o conhecemos. É uma esteira de sucesso. Nós temos o privilégio, a satisfação de tê-lo entre nós, e com o vigor de um jovem, já com a experiência de ter passado por vários estados brasileiros, abrindo obras. É difícil você falar da Igreja do Evangelho Quadrangular e não associando a pessoa do reverendo Josué Benson, que é pioneiro da igreja no Brasil. Prova do seu pioneirismo é o trabalho dedicado que ele vem fazendo no seu estado, que hoje é modelo para todo o Brasil em termos de crescimento do Evangelho Quadrangular. O deputado Josué é aquele que também muitas vezes está ali marcando presença nas votações, vai sempre o microfone, orientação de liderança para as votações, questionador. É um homem que marca presença, é um político. Homem de Deus, político. É um homem muito querido na Câmara dos Deputados. É uma nova geração de pastores, eles têm que conhecer realmente os seus pioneiros. e Josué Benson faz realmente parte dessa história, não apenas dentro do meu estado do Paraná, mas a nível de Brasil. Josué Benson realmente é uma referência nacional. Política é um detalhe muito pequenininho. Eu acho importante a igreja ter representantes, a igreja é instituição. A igreja de Deus não precisa de homens. A igreja de Deus, ela enfrenta todas as batalhas. Mas a igreja instituição, CNPJ, documento, conta bancária, a igreja instituição precisa de representantes. E eu parabenizo os evangélicos do Brasil, que abriram os olhos. Peraí, nós somos cidadão de segunda categoria? Nós podemos pagar imposto, nós podemos contribuir para o bem do país e não podemos ajudar a governar? Então, eu entendo, é muito importante, onde a igreja puder influir, que faça isso. Nós agradecemos os pastores e eu nunca esqueço os pioneiros que ajudaram na hora mais dura. Então, por exemplo, eu vim sozinho, Pedro Antipas passou comigo aqui dois meses, enquanto naquele interregno, Dona Marilene, ele ficou aqui comigo, quando o Paulo nasceu, ficou aqui cuidando. Depois, Roberto Gromowski, veio no mês de março de 1974. Logo depois, vieram dois jovens, um gaúcho, um paranaense, se não me engano, o Edson Roberto, o José Américo, o José Alves, os Simoras, José Simora, Miguel Simora, Antônio Simora, o Edson Versosa, que esteve aqui conosco, também nos ajudando, o Antônio Dallasta, o Pastor Costa, o Luiz Antônio Benites, que hoje é superintendente no Rio Grande do Sul, esteve aqui conosco, o Juventino Silvestre, superintendente no Rio de Janeiro, o Henrique Braga, vereador e superintendente de Minas Gerais. Esse foi, dentre alguns outros que eu não me lembrei agora, esse time foi o time da primeira hora, do primeiro momento. Todos solteiros, ninguém pensando em nada, a não ser aprender, lutar, e outra, vieram sem experiência. Nelson Dreyer, que até estive com ele no seminário aqui, que está na décima região, Nelson Dreyer, o Jerônimo Delfino, que veio no outro momento, está lá no Espírito Santo agora, também foi um batalhador, no começo dessa igreja. Benjamin Boletti, também está no Espírito Santo, foi um batalhador aqui conosco. Eu vou omitir alguns, não é por maldade, foram muitos. Eu tive época, que nós temos 20 jovens, morando aqui, numa república, no fundo da igreja. uma cozinheira, que cozinhava para eles, e cada um ia para um canto à noite, de manhã, de tarde, de noite, pregar o Evangelho, e fazer a obra de Deus. Então, esse time, de pioneiros, ajudou a reforçar. Depois vieram, os da casa. Hoje nós temos, uma equipe de pastores, já se aposentando, que foram os pastores, do primeiro momento. e quero ressaltar, o trabalho na área de educação, que o pastor Demetro Maestro, veio fundar aqui o primeiro ITQ, depois o pastor Guaraci Silveira, ficou como diretor do ITQ há algum tempo, a pastora Eusete, que foi tremenda na área de educação, das escolas dominicais, até hoje era a nossa coordenadora, é o único lugar do Brasil, que ainda tem essa palavra, coordenadora da escola dominical, porque hoje, nos outros lugares, não tem mais. Ela é coordenadora, da escola dominical do Pará. Gente que, somaram, eles não eram quadrangulares, a Eusete era batista, o Guaraci, ele teve um princípio metodista, depois estava aqui na Igreja Batista Missionária, quando chegamos em Belém. pioneiros que ajudaram a fazer a obra. E uma homenagem ao primeiro obreiro paraense, já falecido, o nosso querido irmão Frederico Monteiro, desculpe, Frederico Nogueira, Frederico Nogueira, foi o primeiro obreiro paraense, que abriu a igreja em Caçanhal. Foi depois para o Rio de Janeiro, faleceu, estive com ele dois dias antes de ele morrer, morreu jovem, ainda, e não me esqueço da minha última palavra com ele. Eu fui visitá-lo, ele veio para Belém, ele pensou que tinha vindo passear em Belém, mas o médico avisou, olha, se quiser que a família veja, leve, ele só tem três meses de vida. e eu tinha uma viagem a fazer, fui visitá-lo, e ele estava até com uma aparência boa, ninguém podia esperar que ele fosse morrer dois dias depois. Sabendo que eu ia viajar, ele segurou na minha mão, ele me chamava de mestre, mestre, olha, boa viagem, se a gente não se vê aqui, eu estou te esperando lá, estou esperando, tranquilo, dois dias depois ele foi. Então é espetacular lembrar esses bons momentos, momentos emocionantes, mas que fazem parte da nossa história. Então o primeiro obreiro paraense, o nosso Frederico Nogueira, aqui eu rendo uma homenagem a ele, sua família, que são evangélicos até hoje. Oi, Josué, em primeiro lugar, eu te amo muito, você é meu irmão querido, meu irmão caçula, e eu estou com muita saudade de você. Primo Josué, o que eu tenho que agradecer a Deus, é por tudo que eu sei, que eu aprendi de você, você me ensinou com carinho, com amor, e tudo que você também sabe, você sabe muito bem da minha vida, você me conhece também muito da minha vida, você sabe quem eu sou por você, e você é por mim. Eu não esqueço de quando eu estava cega, lá na Santa Casa de São Paulo, você foi me visitar, e me deu uma força tão grande, espiritual, Josué. Eu quero te agradecer, Josué, pela família maravilhosa que você tem, pela igreja, pelos irmãos da igreja, que eu não tenho palavra, não tenho palavra, para agradecer a tua vida. Foi convite do Josué. Agradeço ao pastor Josué, que me tirou do Gê Salvação, e me levou para Quadrangular. Eu rogo a Deus, Nosso Senhor, que sempre o protege, lhe dê boa saúde, longa vida, e bastante alegrias e felicidades, não só com os seus familiares, como também com os seus irmãos de igreja, e de caminhada. Estou muito feliz mesmo, em tê-lo como amigo. Espero que você progrida cada vez mais, que a sua vida, nós sabemos, principalmente, foi de sacrifício, de luta, e você conseguiu atingir um nível extraordinário. Seja feliz, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, e a gente guarda muitas lembranças. Se fosse falar tudo aqui, não seria possível, mas, hoje, eu posso dizer, muita coisa que eu faço, eu aprendi com você. E eu quero te agradecer, por tudo isso. O missionário Josué, valeu a pena, o Senhor vir empregar o Evangelho aqui, porque eu, que era perdida sem Deus, o Senhor me achou, me resgatou para Jesus. Melhor do que palavras, são as atitudes. Eu espero estar com a minha vida, com a minha dedicação no reino, na obra, mostrar toda a minha admiração, todo o meu amor, todo o meu carinho, para o Senhor, como um pai, como um líder, como o chefe, como nós todos o chamamos aqui. Que Deus o abençoe, muitos anos de vida, de muita prosperidade, que Deus abençoe a toda a nossa igreja, em todo o Brasil. Eu quero dizer que você foi muito importante, foi um presente de Deus, em minha vida, um presente de Deus, na nossa família. Obrigada pelos filhos, que você nos deu, obrigada pela educação, que você deu para toda a nossa família, obrigada por tudo que você fez por nós. Nós te amamos de montão, queremos que você viva muito, e você tenha uma vida muito longa. O nosso companheiro não está, mas eu estou. Aquele nosso amigo, irmão, teu companheiro também, na obra, ele partiu, mas ele deixou um legado muito bonito, aqui em Montapurã. Montapurã inteiro, conhece, como você conhece, conheceu ele. Então, Josué, quero dizer que eu não, às vezes a gente chora, mas não de tristeza, porque eu estou muito contente com meu Deus, porque fez tudo o que ele pediu. A quarenta anos, Você chegou aqui, Mexeu com esta cidade, Fazendo-a refletir, Um hino de vitória, Você nos ensinou, Uma mensagem de poder, Então se espalhou. Em cada pedacinho do chão deste lugar, Erguia-se a bandeira da fé quadrangular, Centenas e milhares levados a Jesus, Cantando em uma só voz, Vitória pela cruz. De vitória em vitória, Caminha a nação quadrangular, De vitória em vitória, Unidos ninguém vai nos derrotar. Se Deus é por nós, Quem pode ser contra? O Josué continuamos a marchar, Com Josué continuamos a marchar. De vitória em vitória, Caminha a nação quadrangular, De vitória em vitória, Unidos ninguém vai nos derrotar. Se Deus é por nós, Quem pode ser contra? Com Josué continuamos a marchar. Uma história de vitória, Uma história de vitória, Se ergueu neste lugar, Gente forte, povo unido, Coração quadrangular. Desbravando a Amazônia, Veio o pastor Josué, Com apreço e poderosa, O apóstolo da fé. Uma bandeira erguida, Anuncia quem chegar, Uma família unida, A nação quadrangular. Uma bandeira erguida, Anuncia quem chegar, Uma família unida, A nação quadrangular. Quarenta anos de paz, Quarenta anos de amor, Quarenta anos de fé, Andando na presença do Senhor. Quarenta anos de paz, Quarenta anos de amor, Quarenta anos de fé, Andando na presença do Senhor. Uma história de vitória, Se ergueu neste lugar, Gente forte, povo unido, Coração quadrangular. Desbravando a Amazônia, Veio o pastor Josué, Com apreço e poderosa, O apóstolo da fé. Uma bandeira erguida, Anuncia quem chegar, Uma família unida, A nação quadrangular. Uma bandeira erguida, Anuncia quem chegar, Uma família unida, A nação quadrangular. Quarenta anos de paz, Quarenta anos de amor, Quarenta anos de fé, Andando na presença do Senhor. Quarenta anos de paz, Quarenta anos de amor, Quarenta anos de fé, Andando na presença do Senhor. Quarenta anos de paz, 40 anos de amor